E olha, a polícia atendeu aí uma ocorrência de briga e ameaça de morte. Isso tudo em família, hein? Olha só. Olha, hoje a confusão teria ocorrido na data de ontem. De acordo com a ocorrência, uma equipe da Força Tática, a Polícia Militar, foi acionada a comparecer ao bairro Santo Antônio por volta das 19h30, pois segundo ligações de populares, haviam três homens no local ameaçando as vítimas. O homem de 40 anos e a mulher de 30 anos com o uso de arma de fogo. Chegando ao endereço citado, os agentes visualizaram uma motocicleta de cor preta que, ao notar a aproximação da viatura policial, fugiu tomando rumo ignorado para não serem abordados. Neste momento, foi possível realizar a abordagem de três pessoas, quais estavam dentro da residência do casal, sendo um homem de 30 anos, um homem de 40 anos e uma mulher de 35 anos. Sendo realizada a busca pessoal, não encontrou nada de lícito com os mesmos. É em contato com as vítimas, as quais informaram aos policiais que, momentos antes, a vítima teria entrado em vias de fato com um homem de 21 anos, filho da mulher de 35, e por conta de uma discussão familiar envolvendo a filha da vítima de 40 anos, sendo a jovem de 18 anos, a qual presenciou todo o fato ocorrido. Após a discussão, o homem de 21 anos retornou até a casa de sua mãe para deixar a irmã, dizendo a mesma que retornaria ao local. Momentos depois, os abordados, juntamente com mais duas pessoas que foram reconhecidas pela vítima, sendo uma delas o homem de 21 anos e um outro indivíduo, adentraram a residência juntamente com a mulher de 35 e o autor de 40, e começou a agredi-lo com o uso de capacetes, dizendo que iria matá-lo. O indivíduo que estava com o autor, o homem de 21 anos, teria ficado do outro lado da rua, na calçada, próximo a um poste, em frente à residência, apontando a arma de fogo na direção da vítima. Relata ainda que o autor, de 40 anos, a todo tempo dizia que estava ali por conta da discussão que teria ocorrido entre a vítima e o autor de 21 anos. Que também a mulher de 35 anos dizia não estar sozinha, na tentativa de intimidar as vítimas. A vítima de 40 anos acrescenta que, em todo momento, o autor pedia para ligar para o seu tio, que é conhecido do meio policial, para que resolvesse de vez o assunto. A pedido da sua mãe, o autor, o homem de 21 anos, esteve ao local da ocorrência a fim de esclarecer o motivo da discussão. E, diante da situação, todos os envolvidos foram conduzidos até a delegacia. Obrigado.